Depoimento de Sirlene dos Santos Ribeiro, servidora do IBC. Gravação realizada em 22 de maio de 2024 no Auditório Maestro Gurgulino de Souza. Meu nome é Sirlene dos Santos Ribeiro, todos já me conhecem. Sou uma mulher negra, estatura média, de cabelos negros também, quase na altura do ombro. E uma coisa de maio cumprida, a Júlia. Eu já estou no Instituto Benjamin Constant desde 1989. Cheguei aqui com 7 para 8 anos. Trazida pela nossa professora, também servidora da Casa Virginia Vendramini. Porque eu era aluna dela no Corégio Municipal, no Conselheiro Marinho, aqui na Tijuca. E aí, ela convidou minha mãe para vir conhecer a instituição em 1988. Para que eu pudesse desenvolver cada vez mais. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu já cheguei sabendo ler em braga. Ler e escrever. Mas comecei todo o meu processo de alfabetização, aqui de 89 a 1999. Então, eu já me formei na adolescência, com 18 anos. Nesse período, também comecei a ser atleta da escola. Eu comecei a jogar com o ball aos meus 15 anos. E fiz parte do time feminino, que na época era chamado o time feminino de prata do INVC. Terminei a oitava série em 99. Em 1999. Em 2000, eu comecei a minha formação no curso de massoterapia. Que isso deu muito ao mesmo a mim. E hoje eu cheguei aonde eu cheguei na profissão. Por conta do curso de massoterapia. De longas datas dentro do INVC, né? E aqui fiquei no curso de massoterapia até 2002. Terminando o curso, por inspiração, a professora Lula Lídia, eu entrei para a faculdade de fisioterapia. E aí, eu fiz fisioterapia junto com a reabilitação aqui. Fui aluna também da reabilitação. De, sei lá, de 2000, 2001, até 2008, né? E, ao terminar, ao mesmo tempo que eu era aluna da reabilitação, eu continuei sendo atleta da instituição até 2009. Deixei de ser atleta da instituição porque comecei a fazer parte do quadro de funcionários da instituição, como terceirizada, né? E, a partir daí, eu comecei a dar aula no mesmo curso que... A qual, um dia, eu fui aluna, né? Comecei a dar aula no curso de massoterapia, que, na época, era um curso de qualificação. E que, nesse caminho, eu participei da transformação do projeto dele em ser curso técnico em massoterapia. Então, eu participei dessa conquista, né? E, continuo dando aula há 13 ou 14 anos no curso de massoterapia. Isso é um orgulho muito grande de ver vários alunos formados e trabalhando, né? E, agora, eu estou como chefe da DPVO, que é uma divisão do Centro do Serviço Médico, né? Do Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas, desde o ano passado, 2023. Supervisionando alguns espaços pelo qual eu também passei, como a fisioterapia, né? Que também vi nascer há 20 anos atrás, né? Então, assim, o IBC faz parte... Boa parte da minha ocupação, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto a sociedade, né? Se eu ando sozinha, eu devo ao IBC e à minha família esse processo de participação junto, né? E... E todo esse meu desenvolvimento enquanto deficiente, né? Se eu tenho uma vida toda externa também, né? Também devo isso ao meu desenvolvimento dentro da instituição. Eu agradeço imensamente ao IBC e por fazer parte desse marco histórico que é os 170 anos, né? Daqui, passar pelos 150, 160 e agora tenho o prazer de vivenciar os 170 anos do IBC, né? Eu era uma deficiente capaz de conquistar o que eu quisesse da forma honesta, digna, mas que eu era capaz de conquistar tudo aquilo que eu fosse buscar na minha vida, né? Almejar. Então, isso... Ele sempre nos ensinou de que a gente era uma pessoa forte, inteligente e que a gente teria as dificuldades, mas que a gente saberia resolver. Pessoas que saberiam que têm problemas e que saberiam resolver esses problemas. Então, ele sempre nos deu a autonomia e a confiança e a segurança, né? de que a gente era capaz de conquistar tudo isso. Então, eu parabenizo a instituição por esse trabalho grandioso de um grupo que começou lá atrás e que deu continuidade ao longo de mais de um século, né? Então, que isso seja honroso e de forma esplêndida, né? Então, parabéns pelos 170 anos de nossa instituição.